Olá pessoal, boa tarde, segunda-feira, dia 12 de novembro, o Bate-Papo Esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Programa moderno com muita informação, opinião, debate e que fala tudo sobre o nosso futebol com a participação do telespectador. Vamos ao destaque do programa de hoje. Atlético fica no empate com Palmeiras e Leverkup reclama da arbitragem. Após perder em Curitiba, Mano Menezes promoverá mudanças no Cruzeiro para o jogo contra o Corinthians. Givanildo Oliveira chega para tentar salvar o América da segunda divisão. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo e para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Convido o pessoal de casa para participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos assistem. Participe com a gente nesse Bate-Papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Hoje queremos saber, você concordou com a demissão de Adilson Batista? Mande a sua mensagem e participe com a gente. Queremos a sua opinião e já vamos começar com a opinião da Ana Cláudia. Você concordou aí com essa queda do Adilson, faltando aí cinco jogos para o campeonato terminar, Ana? Apesar de eu não ser a favor da troca de técnico assim logo no final do campeonato, eu acho que foi uma situação de emergência, concordei sim. Givanildo Oliveira sempre mostrou força no América. Eu acho que os jogadores têm aí um equilíbrio emocional com a chegada dele. Eu acho que isso pode estar certo. Agora é tentar ou tentar, não tem outra alternativa. Então, eu acho que foi muito bem feita essa mudança de técnico agora. Tá aí, daqui a pouco a gente vai pegar a opinião dos nossos comentaristas aqui. Convidamos vocês a acessarem as redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Está no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube. Entre lá e confira vídeos exclusivos do programa que separamos para vocês. Assuntos, claro, hoje. Campeonato Brasileiro, momento de cada clube. O América decepcionando a torcida na briga ali, coladinho na segunda divisão. Vamos conversar aí qual que pode ser a alternativa. Será que o Givanildo vai salvar o América? Vamos conversar sobre isso aqui. E esse empate do Atlético com o líder Palmeiras ficou de bom tamanho, não ficou? O Levi reclamou da arbitragem. Será que foi pênalti? Vamos ver a opinião da turma aqui também. E o Cruzeiro, será que está de férias? Perdeu aí, 2x0 para o Atlético Paranaense. Tem jogo contra o Timão na quarta-feira. Também vamos começar conversando aqui. Começar com o nosso grande Leandro. Seja bem-vindo. Como é que foi o seu final de semana? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Foi tranquilo. Cegado. Estive lá com o Maurinho, na cidade do Maurinho. Grande Maurinho. Abraço para o Maurinho. Fernandópolis. Uma causa justa lá. Um jogo lá solidário, futebol solidário que ele faz. Mas foi bom ver a rapaziada e a galera. Joguei. Entrei em campo, dei show, entendeu? Foi bom, foi legal. Mas foi legal. Do lado do Maurinho, é sempre bom estar do lado dele. Sempre dos amigos. O Maurinho ainda joga alguma coisa? O Maurinho joga muito. É? Muito. Acho que eu vou ser empresário do Maurinho. Vou voltar ele para jogar. Vou voltar ele para jogar e dar continuidade. Que ele correndo. Mas depois é melhor ainda. Maurinho depois do jogo é melhor ainda. A resenha é que vale, né? É, que vale. Continua a mesma coisa. Acho que piorou, viu, Breno? Ah, meu Deus. Piorou. Fui ver ele depois só sete horas da manhã no café. Grande Vinícius Andrade. Seja bem-vindo. Obrigado. E aí? Esse Cruzeiro está agora só a passeio no Campeonato Brasileiro? Porque foram 22 minutos, foram suficientes aí para perder para o Atlético Paranaense. É, e o Cruzeiro praticamente força máxima. E o Atlético Paranaense também é uma ótima equipe, né? O Cruzeiro não jogou contra um time fraco. É um time que vem muito bem treinado pelo Thiago Nunes. E bastou realmente 20 e poucos minutos para construir o placar. O Cruzeiro não teve poder de reação na partida. Jogar lá nunca é fácil. Mas o Cruzeiro já havia vencido o Atlético Paranaense esse ano pela Copa do Brasil. E o Cruzeiro agora precisa recuperar, mas também não vai ter muito anseio nesse Campeonato Brasileiro, já que conquistou a Copa do Brasil e o ano do Cruzeiro já fechou. Grande Paulo Roberto Prestes. Capitão, o empate 1x1 foi um bom resultado para o Atlético contra o Palmeiras, o líder ou não? Não, diante das circunstâncias, o Atlético fez um jogo bom. Acho que jogou bem, partiu para cima. Fez um jogo equilibrado na parte defensiva também, não sofreu tanto. Óbvio que o Palmeiras tem um elenco muito forte, é um time que chega também. Mas foi um pênalti meio duvidoso, né? Não foi aquele pênalti que você fala assim, é pênalti mesmo, né? É um lance muito difícil, né? Se ele não tivesse dado, acho que também ficaria do mesmo tamanho como deu também. Porque é um pênalti, assim... Eu vi várias vezes na televisão, eu não vi aquele puxão, assim, né? O cara, você sabe como é que é. O zagueirão, você encostou, o cara se joga no chão, né? Mas aí, esse juizinho é meio complicado, né? Não é de agora, né? Que as lembranças dele aqui em Minas. Mas eu acho que pela situação que o Atlético se encontrava, né? De três derrotas, o Levi precisava ter esse novo ânimo aí para ver se a rapaziada realmente dá conta agora nos cinco jogos de apesar que vamos ter que torcer pelo Santos hoje, né? Santos não, Chapecoense. Para o Santos perder. Perder. Bom, para fechar a nossa turma aqui, convidado mais do que especial aqui, grande Roberto Gaúcho, quando você veio aqui antes no programa, você passou por aqui, você ainda ia assumir o time do Valério. Assumiu, fez um papel bacana, mas bateu na trave, hein, Roberto? Quase! Verdade, boa tarde, Breno, meu amigo Leandro, Vinícius, Paulo Roberto, capitão aí. Bateu na trave, mas o trabalho foi bom, com todas as dificuldades de time do interior, né? A gente só tem que agradecer o povo de Itabira, que nos apoiou muito, nos ajudou, né? E é o começo aí de uma carreira aí que a gente espera assumir um clube com mais estrutura agora nesse novo ano e fazer um grande trabalho. Foi tendo o que você esperava, da sua expectativa, ou você ficou frustrado em alguma coisa que você acha que pode ter atrapalhado o desempenho do seu trabalho? Não, foi acima do que eu esperava, né? A gente montou o time tudo em cima da hora, uma folha baixíssima, mais baixa do campeonato, né? A gente jogou 15 jogos fora de casa, porque na realidade o Israel Pinheiro não foi liberado para os jogos, né? Então nós não jogamos dentro de Itabira, o nosso torcedor não pôde ver os jogos e ganhamos nove partidas, empatamos cinco e perdemos só uma no campeonato todo. Então o Atletic subiu, perdeu três jogos e o único time que ganhou do Coimbra foi o nosso, que é um time forte aqui de BH, né? Então o trabalho dos garotos, os jogadores têm todos os méritos, né? Foram brilhantes, com dificuldades em salário, em alimentação e fizeram um campeonato brilhante. Tem uns garotos com muito potencial aí, que eu acredito que vão jogar em clubes grandes do futebol mineiro e do Brasil. E agora, os planos do Roberto Gaúcho? Esperando, né? Falei com o Paulo Roberto, treinador, fui lendo, esperando tocar o telefone aí com o meu empresário e para ver o que pode acontecer aí durante esse mês aí de novembro, para assumir algum clube. E o Marcelo Ramos junto, né? É, o Marcelo está nos assistindo, ele deve estar no hotel descansando. Grande abraço para o Marcelo, grande abraço para ele aí. A dupla está junta, firme e forte, né? É, o Flecha Azul, pô, tem que dar uns puxãozinhos de orelha nele ali, para ele dar uma segurada. O treinador tem que dar um puxão de orelha até não auxiliar. Não auxiliar, tem que dar um... Boa! Bom, agora vamos conferir aí os resultados dos jogos da 33ª rodada do Brasileiro. Tá aí, ó, a América perdeu para o Paraná de 1x0 no sábado, o Corinthians empatando com o São Paulo 1x1, o Cruzeiro perdendo por 2x0 para o Atlético Paranaense. Botafogo, hein? 2x1 no Flamengo, isso aí tem dedo do Leandro aí, ó, olho gordo do Leandro. O Atlético empatando com o Palmeiras em 1x1. Ó, o Bavi ficou no 2x2, o Ceará e o Inter, esse Ceará, hein? 1x1 com o Internacional, o Grêmio com o Vasco, 2x1, Fluminense Esportes 0x0. Alguma coisa que chamou muita atenção aí, Vinícius, que você acha que não estava dentro dos planos? De repente essa vitória do Botafogo a gente pode dizer... Pois é, apesar de ser um clássico no Rio, mas eu não esperava a vitória do Botafogo, um time muito mais fraco que o Flamengo, e foi uma atuação péssima do Flamengo, que tira praticamente o Flamengo da briga pelo título. Bom, então agora vamos falar do América. O América decepcionou sua torcida no sábado à tarde, perdeu para o Lanterna Paraná por 1x0 do Independência, o que custou o cargo do técnico Adilson Batista. Vamos aos melhores momentos do jogo. Pois é, ô Vinícius, a gente fica falando do América, tem que fazer o dever de casa, é só vencer. Aí chega num jogo contra o Lanterna da competição. O jogo que é aquele que você fala assim, ó, dá uma aliviada, dá uma respirada, porque os caras não tem nenhuma preocupação no campeonato. O América cansa de perder gol no segundo tempo, com um jogador a mais desde os 19 minutos, e ainda perde. É uma derrota inaceitável, Breno. É uma derrota que moralmente coloca o seu time lá embaixo, e apesar do América ainda ter chances matemáticas, para mim é uma derrota que crava o rebaixamento do América. Minha opinião. Porque perder para o Paraná... A gente falava que o Paraná é um time rebaixado, mas é o fiel da balança, porque o time que não vence o Paraná, o time que perde para o Paraná, dificilmente ele vai conseguir conquistar seus objetivos no campeonato brasileiro. O América dificilmente vai permanecer na Série A. Porque se vence, o América estava fora, devido aos resultados de esporte e vitória. Então foi uma derrota realmente que doeu muito para o América. A torcida compareceu, fez a parte dela, e mais uma vez o América decepcionou. Roberto, você acha que essa mudança de treinador, faltando cinco jogos, você que agora está nessa de ser treinador aí, então você está sentindo na pele o que é a pressão. O Divanildo chegando, você acha que tem uma chance de em cinco jogos ele poder mudar a história do América? Já na quinta-feira tem Internacional no Beira-Rio. Difícil, pô. Estou na torcida pelo América, time de Minas, pô. Mas demoraram muito para trocar, ou para deixar o Adilson até o final, né? Mas o Divanildo é um cara rodado, experiente, teve muito sucesso no América. Vai pegar o Internacional em Porto Alegre, é muito duro jogar lá dentro. Paulo Roberto sabe, é. O Inter tem banco, tem qualidade. É muito difícil o América. O Paraná Clube estava 18 jogos sem ganhar, para o time muito ruim do Paraná. Primeira vitória fora de casa. Esse jogo aí era um jogo que o América vai sentir muito quando acabar o campeonato. Leandro, o Vinícius cravou aqui. Para ele já está rebaixado. E para você? É difícil. A missão do América é difícil. Eu acho que na quinta-feira que nós citamos isso, e o segundo jogo do Paraná, e a segunda queda de treinador, foi o Carpegiani no Vitória, e agora o Adilson. A gente falou que era uma final, tinha que vencer de qualquer gente. Então, claro que a minha torcida para o América permanecer, mas eu acho muito difícil, eu acho que o América, depois desse jogo aí, eu acho que vai para a segunda divisão. Agora, Paulo, o que a gente vê, e muito se comentou sobre isso, até o grande Roberto Abras, mandou um abraço para ele, comentando sobre o próximo jogo do Atlético contra o Paraná, e ele falou assim, olha, os caras não têm responsabilidade nenhuma. Eles estão entrando livre, leve e solto. Eles querem aprovar que podem continuar aqui no Paraná. Você acha que esse é o grande peso agora do Paraná, e foi contra o América? Eles não terem essa responsabilidade de poder jogar tranquilos, enquanto o América, por exemplo, tinha pressão do resultado? É, isso lógico que atrapalha um pouco, né? Atrapalha, eu falo a parte do América, né? O jogador sabia que não poderia errar, que não poderia falhar, e que o América, mais uma vez, provou que não tem ataque. O América, sabe, cria algumas oportunidades, mas não tem aquele jogador que chega e... que é um jogo decisivo, e você tem que ter um matador, você tem que ter um cara que coloque a bola lá pra dentro. E olha que tiveram a oportunidade, porque ele colocou o Rafael Moura, colocou o Robinho, colocou o Ailon, Luan, e ninguém conseguiu. Pois é, então assim, ficou provado que durante o campeonato, toda a América sempre, nesse campeonato brasileiro, jogou por uma bola só, campeonato todo. Quer dizer, ficou nítido, eu acho que houve, no meu modo de ver, houve, lógico, um erro de planejamento, de você enxergar que você precisa ter um jogador de mais qualidade. A América sabe disso, os dirigentes da América sabem que tem que ter dois, três jogadores, tem que ter um bom camisa 10, tem que ter um centralavante bom, porque senão, cara, não adianta, você bate, 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 a bola não entra. Pois é, vamos falar mais do América no transcorrer do programa aí, mas agora eu tenho uma dica pra você que procura um tratamento dentário de qualidade e com preço muito especial. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. A água aqui não era muito boa, os meus dentes foram ficando quebrados e bem manchados. Eu nunca sorria, fugia das fotos, tinha muita vergonha. Mas um dia eu resolvi, tomei uma atitude, transformei o meu sorriso. Eu vivi uma experiência em sorrisos. E meu sorriso está do jeito que eu sempre sonhei. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. e aí e aí e aí e aí e aí e aí